Música Se você se identifica com uma dessas frases Eu vivo correndo, estou sempre atrasado Hoje não deu tempo de fazer as minhas tarefas Ou meu dia precisava ter 36 horas Talvez você esteja precisando gerenciar melhor o seu tempo A gestão do tempo, que é um assunto bastante comentado ultimamente É muito útil para manter sua vida em ordem E colocar suas atividades de forma objetiva O gerenciamento do tempo requer disciplina Por isso, é importante que ele se torne um hábito na sua vida Como ir à academia ou se alimentar bem Há alguns cursos específicos sobre o assunto Que também podem te ajudar bastante Boa sorte!